Porque a Rússia e a China vão precisar continuar lutando e muito. O Ocidente tem que ser confrontado e não haverá recuo. É tudo ou nada. Rogério, concordo contigo. É uma luta longa. Exatamente, Gilberto Santos. A BlackRock é um dos braços desse globalismo. Exatamente. Marcio, vou dar uma olhada. Não consegui ainda, mas não está esquecido, não. Vou dar uma olhada. Eu acho que é isso, sabe? Eu não tenho dúvida, Carlos, que o mundo multipolar é melhor. Aqui é o comentário do amigo Roberto Rosa, que chegou hoje como membro. Boa tarde, Roberto. A Rússia já pagou o preço. Agora não faz sentido parar antes de unir Odessa, Kharkov e a Transnistria à Nova Rússia. É, eu também acho. Eu acho que eles não vão parar. Exatamente, Gabriel Ferreira. Eu acho que eles não vão parar. Agora, eles vão construir esse território sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Vão construir. Essa é uma previsão que eu faço. Vão construir, vão consolidar. Isso é, se não houver sabotagem no curso desse processo, só do ponto de vista da capacidade militar. Se não houver sabotagem. vencida a ideia de que eles conseguem resistir a sabotagens, ponto pacífico é, primeiro você tem a implosão do modelo pós-segunda guerra mundial, dentro das organizações multipolares. E depois, a sentada poeira da implosão, você pega a Iopac, organizações que cuidam de armas químicas, Nações Unidas, FAO, organizações que cuidam da questão da segurança alimentar, da questão da segurança ambiental. Isso tudo vai implodir na medida em que a Rússia diga, pô, não respeito mais esse tipo de poder que está muito vinculado e concentrado à agenda de Washington e de Londres. Vi de 2003, quando o embaixador Bustani perdeu o cargo por pressão do governo dos Estados Unidos, quando ele disse que o Iraque não tinha armas de destruição em massa. O segundo ponto é verificar como, a partir dessa apropriação de um mundo com novas organizações multipolares, eventualmente dividido em dois blocos, como é que a gente vai verificar o poder desses grandes fundos trilionários, por exemplo, na gestão dos interesses desses blocos. Não sei se consigo ser claro nesse sentido. Obrigado. Obrigado.